Você sabe a diferença de chocolate em pó e de achocolatado? Respondam aí embaixo. Achocolatado, como o nome já diz, achocolatado, ele não é a mesma coisa que chocolate em pó. Ele é mais clarinho, é o que a gente conhece mais famoso por o Nescau, o Toddy. Ele não é um chocolate em pó, ele é achocolatado. Ele tem mais adição de açúcar e menos adição de cacau em pó. Então a porcentagem de cacau em pó dele é bem baixa e a adição de açúcar dele é muito grande. Então ele não é recomendado para bolos. Já o chocolate em pó, ele tem uma adição de açúcar na quantidade conforme vai descrito na embalagem. Então quando você vai no mercado, se você vê lá, chocolate 33%, quer dizer o que? Ele tem 33% de adição de cacau em pó e o restante é açúcar. O 50% é 50% de cacau em pó e 50% de açúcar. E o 100% quer dizer que ele não tem açúcar, é cacau em pó puro. Você provavelmente já pode ter passado por isso. De alguma vez comer algum bolo de chocolate que estava bem gostoso, porém estava enjoativo. Aquele bolo que você conseguiu comer uma fatia e não conseguiu repetir devido àquele gosto muito doce. Isso pode ter acontecido provavelmente porque a pessoa pode ter usado achocolatado ao invés de usar um chocolate em pó. Nos nossos bolos, por exemplo, a gente costumava usar o cacau 33%. Mas a gente achava que ainda faltava um gostinho um pouco mais forte de chocolate. Então a gente aumentou para o 50%. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui. Cacau 50%. Porque o com cacau 100% ele pode ficar muito forte e pode não agradar as crianças. Ele pode ficar com um gostinho um pouco amargo. E o 33% ele já é um pouco mais fraco. Então o ideal é o 50%. A dica que a gente deixa para você que está aí no stories é, se você vai fazer uma receita, um bolo de chocolate aí na sua casa, quer fazer um bolinho gostoso para tomar com café, faz o teste. Troca o achocolatado por chocolate em pó. No mínimo 33%. Mas tenta usar já o 50%. E me conta a diferença. Me conta o que vocês vão sentir. A diferença é muito grande. O achocolatado fica aquele gosto quase nada de chocolate e muito doce. O cacau 50% você sente o gosto de chocolate e não fica nem um pouco enjoativo. Faz o teste aí na sua casa e me conta o que você achou. Troca o achocolatado por chocolate em pó que vocês vão sentir a diferença. Valeu gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.